Vamos vincenhar aqui com as novidades do Moinho Vermelho. Você é sempre nativa, sempre trabalhando. E quais são as novidades do Moinho para o ano que ainda vai começar, 2021? Pois é, para nós, de fato, estamos esperando virar o ano. É isso mesmo. Então, o que a gente aproveitou o Moinho Vermelho ano passado e esse ano? Já que nós estamos nadando e estamos na praia, e o horizonte nosso me parece mais próximo, porque os números melhoraram no geral. Nós fazemos uma parceria, sim. O buffet França é um buffet situado na Vila Angélica, em Genó, em São Paulo, e simplesmente era o melhor buffet do planeta. 70 anos de empresa, 50 anos no mesmo lugar na Vila Angélica. Como eles tinham 120 funcionários, mas é o único buffet que tinha uma cozinha caché, só para judeu. E mais uma outra cozinha. Eles optaram por fechar a empresa. E acho que até não erraram, porque com 120 funcionários, um ano e meio fechado, imagina, né? E aí eles venderam os equipamentos, os materiais. Como os nossos equipamentos são mais atualizados, mais modernos, mas tinham lá pratos, tinham talheres, tinham vários finger foods, por exemplo, que nos interessavam. E como meus pais fizeram as bodas de ouro lá, seis anos atrás, a gente ficou muito amigo do Sr. Joaquim, que é do dono, né? E dos filhos. E compramos aquilo que a gente queria. E, inclusive, entrevistamos alguns chefes de cozinha dele e tem alguma novidade até nesse quesito, vindo para trabalhar conosco aqui no Moinho Vermelho, para melhorar, deixar melhor, deixar mais bonito, mais moderno, mais atualizado, também a gastronomia do Moinho Vermelho. A gente espera voltar o quanto antes e voltar muito melhor do que parou. Essa é a novidade. Para aqueles clientes que nos contrataram, que estão aguardando, muito decepcionados, porque já remarcaram mais do que uma vez a festa e frustra, pelo menos vai ter uma festa melhor da nossa parte e vão se sentir beneficiados pela espera. É o que a gente procura fazer. 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 É o que a gente procura fazer.